Vê se tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero alguém gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Jota tá pegando fogo, isso é tesão, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha Jota é um incêndio e seu pau eu enxito Ai, 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 você me dá muito calor A minha Jota é um incêndio e seu pau eu enxito Só a Jota pegando fogo, é tesão, não é amor É tesão, não é amor Oh, oh, oh Jota pegando fogo, é tesão, não é amor É tesão, não é amor Oh, oh, oh